Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Rale. E hoje é dia 29 de março de 2017, uma quarta-feira e tá no ar mais uma edição do Rale News. Bom galera, é com muita satisfação que eu trago pra vocês hoje a notícia que foi lançada, enfim, atualização, creators do Xbox One, ou seja, você que assim como eu, embora eu seja insider, né, demorou muito pra chegar pra mim, não sei o que que rolou, qual o problema que foi, mas chegou muito antes, por exemplo, pro Ronaldo Dekat, pro Chief, do Xbox Mil Grau, mas pra mim realmente demorou muito. Mas eu vou ler a matéria na íntegra enquanto a gente comenta. A Microsoft inicia a liberação creators para a Xbox One para todos. E a galera vai aproveitar as novidades. A Microsoft anunciou hoje que começou a liberar a atualização, que oferece melhores experiências na tela inicial, guia de transmissões de jogos via BIM e muito mais. Galera, tá muito, mas é muito mais rápido mesmo. Com essa atualização, os jogadores do Xbox One poderão desfrutar de novos recursos, como a capacidade de transmitir os jogos diretamente pro BIM, né, com a guia BIM, utilizar o aplicativo do BIM que permite que você assista, converse e interage em tempo real, quase real. Galera, dá uma diferença muito grande pro YouTube. Com os seus amigos ou inscritos, enfim. Você vai experimentar uma tela inicial e um guia muito mais rápido e mais intuitivo. Experimentar novos cenários, multitarefa e gerenciar a jogabilidade da família, ou seja, aquele controle de pais vai ficar muito mais fácil. Nova Home, a tela inicial Dashboard vai obter uma agradável atualização visual. E a mudança mais óbvia é que o jogo ou aplicativo utilizado recentemente não vai ocupar mais a metade da tela. Eu estranhei um pouquinho isso aí, porque eu estava acostumado a apertar o botão Home lá e o jogo está lá de cara. Uma nova guia, isso pode ser notado em pouco tempo de uso. A nova guia é supostamente mais rápida, como eu falei pra vocês. Mas isso é realmente porque você pode acessá-lo apertando uma vez o botão em vez de duas. Melhorando multitarefa. A Microsoft não está realmente falando sobre esse aspecto na atualização criadores, mas removeu o recurso de Snap da Dashboard, ou seja, a tela dividida com dois app, por exemplo. Você está jogando e você tem lá, por exemplo, a Twitch, TV, enfim. Então você não pode mais exibir dois aplicativos lado a lado. Agora você pode usar as novas opções pelo novo guia. E para alguns aplicativos temos uma nova API estilo Picture-in-Picture. E pra você que quiser baixar essa nova API ou esse novo app, você entra no link dessa matéria e lê um pouquinho mais sobre isso. Integração como o BIM, eu já falei pra vocês. O BIM, galera, é tudo que o YouTube precisava ser. Rápido, otimizado e ainda tem que aprender muito, né? Mas ficou bem legal transmitir. Ontem eu fiz um teste e foi bem da hora. Modo Copiloto, que até há pouco tempo eu não estava entendendo. Em uma tentativa de alcançar jogadores iniciantes, a Microsoft implementou um novo recurso de controlador chamado Copilot, que permite que dois controles atuem como um. Ou seja, uma criança poderia estar controlando um jogo e você poderia ajudá-la com o segundo controle. Vocês sabem aquela função quando você faz autoescola que o cara tem mais um freio do lado se ele precisar frear? É mais ou menos isso, galera. Mas também pode ajudar pessoas com alguma deficiência locomotora. Olha que inteligentíssimo isso. Limite de tempo. A Microsoft está abrangindo essa expansão da funcionalidade de controle de pais. E com essa atualização você vai poder configurar limites de tempo diário e limites para cada um dos seus filhos. Ou seja, galerinha, se o seu pai descobrir que dá para fazer isso, vocês estão lascados. E a Cortana em português. A assistente digital da Microsoft deve iniciar o idioma agora, junto com essa nova atualização. Ou seja, você vai poder conversar com a Cortana. Eu ainda não testei. Se alguém já testou, por favor, falem comigo. E galera, para a galera que não é insider, está chegando aos poucos, mas você vai ter aí que no final das contas esperar um pouquinho mais, caso não seja insider, né? Mas está chegando aos pouquinhos. Para mim, que sou insider, chegou somente agora, para vocês terem ideia. Mas não fiquem tristes não, porque a leva de atualização foi muito grande. Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa notícia. Em breve eu devo mostrar um pouquinho da nova Dashboard para vocês. Me sigam nas redes sociais, só dando um recado. Em breve eu vou sortear este jogo aqui, galera. Esse jogaço, que é o Overwatch para Xbox One. Pessoal, então, para você concorrer, você vai ter que me seguir primeiro lá no Instagram, porque vai ser feito por lá o sorteio. Então, corre aí, Instagram, blog, ralé, e já vai divulgando para a galera. E quanto mais pessoas você marcar, quando eu lançar a promoção, mais chance você vai ter que ganhar. Então, já vai espalhando para os amigos aí. Instagram, blog, ralé. Twitter, Facebook, Snapchat e live também. Blog, ralé, quer me seguir no Clubs do Xbox One? Blog, ralé, me manda um convite que eu estou adicionando todo mundo lá para jogar junto comigo. Não é inscrito no canal? Se inscreve clicando aqui em cima e já fuzilando esse like favorito. E divulgue o blog, ralé, para os seus amigos. E estamos beirando 40 mil inscritos. Isso é muita coisa, cara. Eu não imaginava mesmo. E rumo aos 50. Estamos juntos e misturados. Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, moçada. Estamos juntos.